Verdade, no glúteo, médio. Mas agora, né, Léo, o papo é certo. Depois do que você fez com o Serginho... Ô, Serginho, se você pudesse agora mandar, assim, algum recado, alguma coisa... É claro que você tem uma infinidade de amigos, de companheiros de trabalho, de treinadores que te ajudaram. Pra quem você mandaria um abraço, assim? A quem você poderia fazer uma homenagem? Ou mesmo da família, enfim, tá livre. É difícil fazer uma homenagem pra uma pessoa em 30 anos de carreira, ou 10 pessoas. Passei por muita gente nesse período. Minha família, claro, que é alicerce, ajuda demais nesse processo. Mas durante os anos de carreira, os atletas, principalmente, fazem muita parte desse processo. Eu não posso citar um técnico, um atleta. A minha palavra seria de obrigado. Eu acho que todo mundo que passou por mim durante esse período, desde a pessoa que limpou a quadra até os presidentes por onde eu passei dos clubes, o pessoal da imprensa também tem uma grande participação, a palavra é de obrigado. Não é nada muito relacionado a pessoas especificamente, citar nomes, porque eu vou ficar aqui três programas pra agradecer a todo mundo. Seria injusto da minha parte. Mas já que você tá agradecendo tanto, ou seja, a gente tem a ver com a sua revelação? Tem, bastante. Tô tenso aqui pra te falar a verdade. Eu acho que se... Há quatro com o Serginho, gente? Jogar no mineirinho, lotado, tá mais fácil do que fazer uma revelação desse jeito. E vai ser agora, né, pessoal? Vai ser agora, Serginho. Prazo de validade inspirado. Isso não é justo. Queria ser eu, o rei Roberto Carlos, e seus incansáveis shows da virada. Passa rápido. Acaba. Ensina a ganhar e a perder. Cair e levantar. Traz cultura e educação. Aumenta a qualidade de vida e diminui o gasto com a saúde. O esporte é pra sempre o vôlei profissional. Cruzou a linha de chegada. Poderia limitar a coluna a uma frase. Obrigado, vôleibol. Foi eterno enquanto durou quase 30 anos jogando vôlei. Quase 30 anos misturando trabalho e paixão. Carreira intensa. Força, meu. Com muitas conquistas e muitos obstáculos que me fazem orgulhar do currículo. O baixinho que nunca foi promessa pulou várias pedras para chegar onde chegou. Vale cada gota de suor, cada dor. Aos companheiros de profissão, amantes do vôleibol, profissionais de imprensa e a minha família. Perdão e obrigado. Deixo o meu agradecimento especial ao Minas Tênis Clube, onde fui formado, lapidado. Instituição tradicionalíssima que investe na base e me deu o suporte necessário para decolar no vôlei. A você, cruzeiro, gratidão eterna por ter me levado para o mundo como um foguete com direção. Vocês me levaram ao ápice. O céu nunca foi o limite. Fomos muito felizes juntos e me recuso a dizer adeus. Deixo o meu até logo com lágrimas nos olhos. Hoje eu encerro um ciclo. Segue o jogo. Obrigado. Aí é injusto, hein, Serginho? Até injusto que todo mundo aqui ficou... Não tem como não emocionar, porque trata-se de um exemplo de atleta, não só pelos vários títulos e medalhas, mas pela alegria, pelo respeito com que ele sempre lidou com o vôleibol, com que ele sempre lidou com o país dele, com o esporte, com os clubes por onde passou, com a imprensa, que sempre teve do Serginho a maior... Alegria mesmo, né, maior disposição, disponibilidade para dar as entrevistas. Parabéns, Serginho. E, acima de tudo, muito obrigado por você, nessa trajetória de 30 anos de vôlei, você ensinou a todos nós. Essa casa aqui também é minha casa. É sua casa. Agora, o atleta do esporte postou para o pessoal de casa um pouquinho desse Serginho autoastral, né, esse Serginho que quando encontra o povo ia para a parque bancada, e aí eu não estou rivalizando, ia para a parque bancada, brincava com o torcedor, como citou ali aquela torcedora do Guzana Salomé, né, histórico. Então, Serginho, você é um grande ser humano, além de tudo. Obrigado. Olha, uma pessoa, quando ele é apaixonado por aquilo que ele faz, ele demonstrar dessa maneira. Eu também já passei por esse processo de ter que parar. É o momento mais difícil da carreira do jogador, seja de vôlei ou qualquer atleta, é esse momento. Você fala assim, poxa, até aqui deu, porque a gente queria jogar o resto da vida, né, Serginho? Mas parabéns por tudo que você fez, você merece tudo que você conquistou. Obrigado. Aliado à emoção do Serginho, tive a emoção também da esposa que está aqui nos bastidores. A família também sente muito quando chega esse momento, porque a família é um junto com a gente, né, Serginho? Obrigado pelo que você fez, pelo Cruzeiro, por ter levado essa marca aonde ele foi. E você é um guerreiro, você é um herói, você é um vencedor na vida, no esporte e em tudo um exemplo para todos. Prazer, foi todo meu. Vamos encerrar, então, diferente, aplaudindo o Serginho. E aí, valeu, Serginho. E aí, valeu, Serginho. E aí, valeu, Serginho. Obrigado, Serginho. Valeu, Serginho. Fique agora com o Alteróis Alerta com o Stani Guzman.